Tem algo que nós estaremos livres na eleição desse ano. Ninguém vai ter coragem de sair por aí dizendo, olha, tem fraude na urna eletrônica, porque quem fez isso lá atrás recebeu uma dura lição, não é? Inclusive está previsto na resolução, esses ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas também são fatos típicos. Esses ataques frontais à democracia, aos sistemas eleitorais, eles vão ser punidos também nessas figuras de abuso de poder dos meios de comunicação. E com rigor. Como? Com rigor. Com rigor, inelegibilidade, perda de mandato, cassação de registro. Assim, é uma distorção da democracia e a pena ela deve ser correspondente. Isso o juiz vai verificar qual a pena mais adequada.